Oiê! Adivinha quem que é a cantora linda que faz aniversário nesse mês de março? 17 de março de 1945, esse foi o dia em que o Brasil foi presenteado por uma de suas maiores cantoras de todos os tempos. Lógico que eu estou falando da Elis Regina, essa voz que marcou a nossa história, marcou o MPB, o jazz, o blues, o rock, ela passeou por um monte de gêneros musicais e fez isso muito bem, deixando a sua marca. O que mais me impressiona até hoje, né Elis, não é só o vozeirão dela, não é só essa questão vocal e da qualidade da voz, não. O que mais me impressiona é como ela consegue trabalhar também com uma expressão corporal. Então ela cantava com olhar, ela cantava com corpo, ela cantava com gesto, era uma coisa muito de alma. Ela se entregava muito ao texto, à letra daquela música, então era muito ela lá dentro. E pra poder homenagear essa grande cantora que nesse mês de março faria 70 aninhos, A minha dica musical de hoje é a coleção Um Melhor de Elis Regina da Folha. São 25 livros CDs, como esses aqui. Eu até deixei aqui atrás a coleção inteira pra vocês verem como fica bonitinho na estante, porque forma o nome Elis na lombada. Então são 25 livros CDs que trazem, obviamente, o CD aqui no final. E aí vem um livreto, né, contando, contextualizando o CD. Então ele conta o contexto da época da produção desse CD, ele mostra entrevistas, ele mostra algumas fotos, fotos, fotos da cantora, fotos, até algumas fotos pessoais, ó, recortes de jornal, o que aconteceu na época. Então eu trouxe como exemplo esse livro CD, que é o Falso Brilhante, que eu gosto muito, e é um dos álbuns mais populares da Elis Regina, ele é de 1976. E eu já gostava muito desse álbum, antes de conhecer a história dele. Então o que foi legal aqui é que eu fui ouvindo o álbum novamente, curtindo, né, e conhecendo um pouco mais da história. Então aqui no comecinho, ó, ele mostra a capa original do álbum. O Falso Brilhante, na verdade, foi um espetáculo. Depois eles fizeram o CD. O CD, o álbum, né, na época nem era CD. Mas enfim, ele, aqui tá contando que esse espetáculo foi uma... A Elis, ela já tava aí com 20, é, quase duas, quase 20 anos de carreira, e ela queria alguma coisa diferente do que mais um show. Então ela não quis fazer só um show, ela quis produzir, assim, um mega espetáculo, com cenário, tanto que aí ela foi estudar interpretação, estudar teatro. E ela, na época, ainda era casada com César Camargo Mariano. Eles apostaram todas as fichas nesse espetáculo. Então, mandaram todas as economias, venderam a casa, tá contando aqui, que eles foram até morar numa casinha bem humilde, que nem telefone tinha. Então, ela colocou tudo como é muito da Elis, pra quem conhece a história, de se entregar completamente a tudo. Então, ela se entregou completamente a esse projeto de fazer esse show, e foi um sucesso, né, casa lotada durante, se não me engano, 14 meses. E foi uma coisa estrondosa. E depois, eles resolveram fazer o álbum, e o interessante do álbum é que foi feito em dois dias. E eles não pararam a temporada pra poder fazer o álbum. Eles saíram no domingo, depois de uma das apresentações, foram pro Rio de Janeiro, lá passaram segunda e terça-feira gravando, meio que ao vivo, assim, exatamente do jeito que eles faziam lá no teatro, e acabou. E ficou pronto. Então, foi tudo muito, assim, muito intenso. Essa é uma das muitas histórias que a gente tem aí nessa coletânea, que vai contando a cada álbum como que aconteceu, e as percepções da época, entrevista com outros profissionais, com compositores, e familiares, e críticos. Então, é muito bacana. É gostoso você sentar no sofá, enquanto escuta o álbum, conhece um pouquinho mais, e se encanta ainda mais por essa grande cantora, intérprete da nossa música brasileira. Bem, essa é a minha dica musical de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que curtam um pouco desses CDs, e um pouco mais da história dessa grande cantora. Eu sou Camila Loyola, e pra você que me segue, um beijo e tchau!